Salve, salve galera da Brazunca! Hoje é dia de Upgrade de Menai, Upgrade de Menai na miniatura bem legal que eu ganhei do meu amigo, né, Kevin, vou até pegar aqui ó galera, peguei que eu tava tinha esquecido aqui ó Olha que legal, Porsche, Porsche não né, um Dodgerzinho, um Dodge Charger, inclusive miniatura que já correu na serra Linda, linda demais, detalhe, tudo bem né, cheio de decais e tudo mais, só que faltam os detalhes de farol, lanterna então a gente traz pro Upgrade, o lema né, do Upgrade é, se a Hot Wheels não faz os detalhes, nós pegamos as miniaturas e fazemos e damos uma vida nova pra ela, então, brigadão Kevin, por essa miniatura linda, miniatura inclusive não é um JDM mas eu penso em trazer pra coleção, tem body kit, bem estilosona, bem linda, e é isso aí, então antes de tudo aqui ó já deixa o seu like, o seu comentário, né, confere aí os links abaixo das miniaturas, você encontra link pra comprar também essa miniatura, e bora lá então de Upgrade em Mainline, valeu Upgrade em Mainline, suas miniaturas nunca mais serão as mesmas faça também um Upgrade na sua coleção então é isso aí, estamos aqui no Google pra pegar a imagem do carro lindo demais esse carrinho né, esse carro, gostei bastante bem estilosão, bem brusco, bem legal e aqui ó, inclusive gostei dessa cor, uma abóbora e tal, muito legal quem sabe a gente faz ele desse estilo aqui desse carro então antes aqui eu vou mostrar os materiais para vocês link na descrição de todos os materiais tinta, tinta acrílicazinha da Acrelex tem muita coisa na descrição dos nossos vídeos então sempre dá uma olhada lá pincelzinho também, meu parceirão James me deu canetinha cromada, inclusive tá chegando umas canetas aí e também a caixinha, né, com agulha, palitinho as coisinhas que eu também uso muito pra aplicar a tinta beleza, vamos lá vou mostrar aqui pra vocês a miniatura linda e vamos começar como sempre, né, com a tinta preta fazendo os detalhes da frente da miniatura das grades aqui, ó, dar um zoomzinho opa, zoom não, né, é ajeitar o foco dela e aqui a gente vai aplicando aplicando, né, aproveitando que tem um desenhozinho aqui a gente vai meio que pegando a margem e vai preenchendo com a tinta preta show de bola vou pegar aqui agora, ó, já preenchemos agora vamos preencher também a grade do motor da mesma forma, a tinta preta vamos arrastando, vamos preenchendo esse vídeo vai tá bem rápido tem poucos detalhes pra ser feito nessa miniatura porém, vai ficar bem legal aqui eu já fiz um lado os faróis e vamos agora pro outro lado aqui, ó aplicando com vocês, ó a tinta, né, deixando bem mais detalhada a mini às vezes eu saio do foco, né, do ângulo da câmera que é fazer e gravar é bem complicado acho que não é por isso que muita gente não grava vídeo, né, mostrando as suas custom mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado né, sempre do upgrade, né, a gente sempre vai tentando trazer uns conteúdos legais pra vocês e aqui também, ó, fazendo, né, as lanteras traseiras e isso aí, mais um vídeo de upgrade canalzinho tá aí e é nóis chega junto com o Abrazo 1K assiste os outros vídeos de corridas e outras coisinhas que tem muito conteúdo bacana pra você que é colecionador beleza? vamos lá agora ver como que ficou vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.